Não sei qual que é o mais ruim, as vezes o mais longe é melhor, fui atrás da dica dos piá lá né, mas 16 quilômetros só de pedra, estrada de chão, para chegar no quilômetro, mas vai fazer o que né, é isso ai. De nove horas de fim, vim atrás dos piá né, falaram que era por aqui mais perto, 40 quilômetros né, para ir para quilombo né, e se voltasse para Chapecó e depois ir para quilombo ia dar 70 e poucos quilômetros, 79 mais ou menos, ai decidi ir para o lado mais menos né, e olha só peguei 16 quilômetros só de estrada de chão. Ah, fica bravo um pouco né, mas olha a vista também, a vista é bonita né, não tem né, quase chegando na beira para ir para quilombo, é isso ai galera, vamos chegando em quilombo, vamos ver se vai dar fácil de gravar uns vídeos lá também né, tamo junto, continua o vídeo ai. Estamos quase chegando em quilombo, olha só, isso ai galera, vista bonita né, não tem, tem gente que é da cidade e acha muito lindo isso aqui, eu acho lindo, tem que vir para o meio do mato, para as colônias ai né, para passear, olha onde é que eu estou aqui ó, subindo uma montanha, E que montanha é essa, mas vamos indo embora para o vídeo ai, logo chegamos em quilombo e vamos gravar os vídeos ai, vamos ver se der tudo certo, senão eu estou ferrado, é isso ai, tamo junto. Olha que lindo, é lindo demais né, parece que eu estou perdidão né, mas não, olha só, coisa mais linda. É, mas é longe, é 16 quilômetros, só de petra, deixei o carro, deixei o carro um trinque ai né, bonito, um preteadorzinho, ah peguei uma tanto, é muito lindo isso aqui, cara, é lindo demais, isso ai. Bora para o vídeo ai, faz vídeo ai. A colônia é bom, isso ai ó, as vaquinhas, quem já comeu vaca tolada? Não, 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 isso ai galera, o pai chegando na BR. E vamos embora para o vídeo, olha. Beleza né, isso ai galera. Machinha, não tem né. Eu gosto de vir para o meio do mato, tem meus tios ai que moram nas colônias ai né. Eu gosto de ir. Vamos embora para o vídeo ai, mais vídeo ai. Isso ai galera, você vê o rapido? Vamos ver o vento. Vamos juntos ai. É isso ai mano. Aqui em quilombo. Graças a Deus que eu vou ver. Nas filhadas, é muito bem. Olha que copa né, sombrezona, não tem né. Olha que ó. Apesar da chuva a pessoa, ta lotado. E voltem os companheiros aqui de novo Quanto da hora os piossos Da hora mesmo Vai do veículo aqui, número 75 Jonas Capiati Número 6 O barulho tá alto aqui pessoal Não sei se vai dar pra escutar Mas tem carro de todos os tipos aí É uma máquina, né? Isso aí, galera Da hora, né? Mais uma vez, então, queremos agradecer A todos vocês que estão participando desse evento É o primeiro efeito Fora da administração municipal E um grande sucesso Queria agradecer também Ao seu prefeito municipal Que mando muito obrigado Por ter uma boa encontrada Pelo projeto de casa Número 2 Tá lotado, lotado, lotado Isso aqui, tá pouca jeito, pessoal Número 96 Cheguei a tempo, né, cara? Achei que eu não ia chegar a tempo hoje Deixa eu saber que muitas pessoas passaram Por ter ouro Aqui eu vou te arreglar Para as suas casas E eu vou para o presente Vai achar um palão Ó, mantinou o palo aí, ó Quem é? Que chapecone Que chapecone Vamos lá Vamos para o meu número 161 Vem cá, rapaz E logo, oitado é parabéns Cidade bonita Achei muito bonita Eu vi uma vez aqui Mas faz tempo, né Mas tá muito, gente Não sei se vocês não vão escutar eu falando Mas cheguei, graças a Deus Olha onde que tá o meu lá no fundo, ó Mas, já, deixaram até eu entrar aí Isso aí, galera Olha só isso, mano Certo, cara A merifona não tem, né Que da hora, né Não é bem, cara Bem pertinho lá no chão E eu sei que é o que está noidão Javira, como eu não sei, né Tem uma Mercedes lá no meio, meu amigo É, quanto bonito Aqui, ó Vá lá ver o quinquedo aqui, meu cara Valeu, obrigado, hein, mané Aqui e lá na Top mesmo, cara Quero ir lá ver essa Mercedes aí Achei, galera Não, não, é um carro mais bonito que eu vou, cara Achei Isso aí, galera Vamos indo, mano Olha isso aqui, cara Que cor mais linda, cara Muito da hora, né Muito bonito Olha a cor A imagem não sei se vai chegar a cor, pessoal Mas é muito linda, né Caramba Olha a frente, cara Caramba Isso aí, mano É aquela no fundo Da hora, né Olha isso aqui, mano Coisa mais linda Da hora, cara Da hora, né O tempo deles aí também era máquina, né Tudo é bombe Tô parando aí, ó Tô parando aí, ó Só isso aqui Não tem que arreglar, ó Descoce aí, ó Mas muito bonito, com chuva mesmo Tem bastante pessoas Ó, mano, que ele comba aí, ó Top dos combis, né Motorvão Motorvão não tem, né Pra ir viajar Olha só tudo aí, ó Tem um papel Isso aí, galera Isso aí, galera Aquele quilombo Cheguei, mano, né Isso aí, galera Olha só tudo no motorvão aí Coisa mais linda, né Olha lá no fundo, tem, ó A hora Isso aí, galera Menos com chuva, saiu o top Olha isso aqui, ó Deixa da pomba ali, ó Da hora, né Isso aí, galera Ó As combis, motorvão Motorvão Tá vendo? Me esquece, pessoal Olha só que coisa mais linda, né Pegar uma dessas aí E sair e acampar Sair e viajar, né Ó um trailer ali, ó A hora tem é trailer Ó uma caravã Diplomatão ali Ô, malandro É diplomado Porcelzão, né Cabe bem, gentinho, né Olha aquele lá, ó Tá roda, né Isso aí, galera Vamos aqui em London Tá roda, né Tá roda, né Tá roda, né É só isso aqui, ó É bonito aqui, demais, né É bonito aqui, demais, né Quanto da hora, né Muito da hora, né Ó o palo Tô no paraíso, cara Coisa mais linda, cara Um mais doente pro outro Ó, chega falando quatro portas, mano Cara, nunca viu chegar aqui quatro portas Pessoal, tá muito barulho aqui Pessoal, tá muito barulho aqui Não sei se vai dar pra falar muito bem Mas tá um mais bonito do outro, cara Aí, ó, outro, vai Ó, merece Isso aí, galera Não, fala mais bonito do outro Tá roda, né É isso aí, ó Que chama, né É isso aí, mano Mas cheguei aqui Cheguei aqui Nossa, meu Deus Olha isso aqui, mano Que da hora, né Olha aí, galera Até consegui aí, ó É isso aí, ó Que da hora, né Ó, tem até lá fora, ó, pessoal Caravan Caravan, caravan aí, ó Olha só Surrasqueirinhas É, na hora aí Ó, pra eu ver Começou a chover agora Pessoal, tem que ir lá pra dentro Deixa aí Vamos aqui dentro Vai estar um barulhão Por causa do som aí Vamos embora, embora Vamos gravar igual Cheguei, galera Eita Cheguei, galera Olha isso O cão mais bonito do outro, né Pelo amor de Jesus Caiu É lindo, né Cheguei, galera Pega aí, ó Deixar Rádio Rádio O cão é O azul não é o Tio? Tio? O span É o Scranz De regulada Isso aqui Apeito 95, ó Cão é o preço A rush Apeito X É outro Tô aí, galera Tá T nervous Tipped Poxa, vamos, a gente bate o porco. Da hora, né? Da hora, vermelho. Isso aí, cara? Da hora, vermelho. 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 Olha o burguizinho aí, eu chamava o meu pai, eles me daram o meu pai de bugger, mas que eles vendem um bugger. Esse foi o primo do meu pai que falou. Me daram o meu pai. Me daram o meu pai. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Meu irmão, essa é a piora, essa é a piora, quem não sabe essa coisa aqui, vai aprender, quem não cantar junto, vai morrer amanhã. Será que eu espirava? Vamos ver. Será que eu espirava? Eu não tenho o meu, minha coragem, você já vou descansar, seu amor do mundo, você é seu, seu acaso, você é o que se brinde, 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 você não se sentir de nada. Olha o que está acontecendo agora. 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 Eu tô aí mesmo, a polícia lá A polícia pega É o Gevon 40 mil que vai reformar o dele, né? É a Cubaranga? É daquele outro modelo Ele muda o bico e a lanterna aqui A traseira dele é igual Mas a frente dele é aquele quadradinho É o farol mais pra baixo Igual do Monza quase É ele vai fazer, vai consertar ele Vai ficar busitando também, Pia Acho que ele é pra fazer filé O cara que quer começar os carinhas 15 anos que tem antes 15 anos? Na época eu ganhei 5 mil 5 mil? Eu comecei fazendo tudo O motor tá com 11,1 mil Sim Olha o motor Esse é o dono do Chibetão Da hora Parabéns, mano Parabéns O som tá muito alto, né? Ele escuta muito bem É isso aí É top, meu É isso aí, ó É isso aí, cara É isso aí, mano É isso aí, mano É isso aí, mano É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Aplausos 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 O pessoal juntou demais os caras Olha só uma trastinha, não tem como entrar Isso aí galera Tope aí Alã Saúde Olhe o externo 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 Olha o externo Me lisa o externo Fazer um cura aí né, Carlos Olhe o externo Olhe ele Lore Olhe Olhe Los Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado.